Todo dia, um mundo novo amanhece exigindo mais desempenho, tecnologia, respeito pelo meio ambiente e responsabilidade social. Assim, vamos construindo o futuro, porque sabemos que quem transforma o mundo somos nós. A JMN Mineração produz 2 milhões de toneladas por ano, com processos limpos, eficientes e investimentos constantes em capacitação profissional para qualificar e empregar mão de obra local. Nossa, estamos com mais um IC de dores nas costas devido ao transporte floculante. Vou ligar para o Edson. Alô? Bom dia, Edson. Tudo bem? Bom dia, Sra. E você? Tudo bem. Estamos com um IC de dores nas costas devido ao transporte floculante. Podemos realizar uma inspeção na área? Claro, podemos sim. É válido essa observação. Aproveitar que eu estou com o Nathan aqui comigo, vou programar com ele um melhor horário para a gente estar indo fazer essa inspeção. Ele que é o responsável pelas melhorias da nossa área. Ok? Ok, Edson. Obrigada. De nada. Vamos programar para a gente estar indo lá fazer uma inspeção planejada? Vai, Edson. Com certeza. Vamos tentar hoje à tarde, que a gente já desce e vê o que dá para fazer na área. Positivo. Bora, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Thais. O que aconteceu com você, jovem? Boa tarde, Edinho. Eu tive que fazer uma parada de segurança, cara. Tenho que ficar subindo e descendo com esse saco de floculante aqui, o turno todo, cara. Pega para você ver. Pesado. Deixa eu ver isso aí, Thais. Pesado, Thais. Mostra, Samuãe. Pesado mesmo. Nathan, Thais Lênin. Temos que fazer alguma coisa para melhorar a condição desse funcionário. Essa atividade não pode ficar assim. Sim, temos que achar uma solução. Pessoal, realmente, na preparação de floculante, a gente está com muito apontamento de C, muita dificuldade ergonômica e gerando muito risco. Eu levantei uns dados aqui, vou mostrar para vocês um gráfico, como que está a nossa situação hoje. Durante um turno, um operador chega a subir três vezes cada carregando pacote de floculante. Ao longo do dia, ele sobe nove vezes. Ao longo de um mês, 270 vezes. E ao longo de um ano, o operador chega a subir mais três mil vezes. Três mil, duzentos e quarenta vezes carregando pacote de floculante. Nossa, Nathan, isso é um muri, esforço excessivo. Edinho, você conhece alguma ferramenta que a gente consegue medir esse esforço excessivo do trabalhador? Consigo sim, Nathan. Tem uma ferramenta que enquadra muito bem nesse cenário, que é o OAS. É uma ferramenta de origem japonesa, que tem como objetivo qualificar e quantificar o risco da atividade. A gente aplicando o OAS na situação atual, primeiramente, só uma abertura sobre a ferramenta. A gente vai avaliar o dorso, o braço e as pernas. Sendo que o 1 é uma posição que deveria ser utilizada e o 4 é a posição que mais sacrifica o funcionário. Então, inicialmente, analisando o dorso, a gente vê que na atividade o colaborador tinha o dorso inclinado. Então, na tabela de dorso, a gente marca a posição 2, que correlaciona com o gráfico ao lado. A gente, passando a analisar o braço, a gente vê que também classifica como uma posição 2, porque o colaborador trabalha com o braço para cima. Então, a gente marca 2 também na aba de braços. Passando para a análise das pernas do colaborador, a gente vê que o colaborador trabalhava com uma perna flexionada. E essa pontuação para pernas é uma atividade bastante prejudicial. Então, a gente marca como pernas o número 4 também. Quando a gente vai analisar a força, a gente tem 3 forças, 1, 2 e 3. Sendo que a força 1 é de 0 a 10 kg, a força 2 de 10 a 20 kg e a força 3 maior do que 20 kg. Como o sacro de floculante pesa 20 kg, a nossa classificação da força é como 2. É, Edson. Então, o nosso problema é risco ergonômico nível 4 para transporte de pacote de floculante? Sim, exatamente. Então, agora a gente já consegue definir o nosso objetivo, Edson? Sim, conseguimos. Nosso objetivo é reduzir o risco ergonômico de classe 4 para classe 1 até o final de agosto de 2021. Ok, Edson. Então, agora a gente já consegue avaliar a causa raiz do nosso problema. E para isso, vamos utilizar a ferramenta de 5 porquês. Atualmente, temos um alto risco ergonômico na atividade de transporte de pacote de floculante. Mas por que, Edson? Porque o funcionário carrega pacote de floculantes 9 vezes ao dia. Por que ele carrega 9 vezes ao dia? Porque não existe nenhum mecanismo para transporte de floculantes. Por que não existe um mecanismo? Porque na elaboração do projeto, não contemplava um mecanismo para esse transporte. Então, a inexistência deste mecanismo é a nossa causa raiz? Sim, exatamente. Então, com a causa raiz já definida, a gente consegue determinar a nossa contramedida. Que tal desenvolvermos um elevador com uma gaiola de proteção para transportar pacote de floculante até o segundo piso do prédio? Com isso, reduziremos o esforço excessivo do colaborador, o muri e o risco ergonômico. Gostamos da ideia, Nathan. Mas para implantar essa contramedida, quais ações precisamos tomar? Edson, veja como ficou o plano de ação. Então, iremos solicitar ao Robert a aprovação gerencial da melhoria até 30 de maio. Edson, a elaboração do projeto Croqui até 10 de junho. Ok. Nathan, cadastro da talha elétrica. Ok. Até 2 de junho. Eu, ficarei responsável pela aquisição de material para bases estruturais e aquisição da talha elétrica até 14 de junho. Tyson, ficará responsável pela construção estrutural das vigas de sustentação até 15 de julho. Tyson e Edinho, instalação mecânica da talha de elevação até 25 de julho. Nathan, ficará responsável pela instalação mecânica da talha de elevação até 10 de agosto. Ok. E, Nathan, testes operacionais para entrega final até 10 de agosto. Ok. Tyson, o que você acha da implementação do projeto? Ficou ótimo, Tais Leme. Melhorou demais a nossa condição de trabalho. Hoje não preciso mais subir a escada carregando o piso nas costas. Venham ver como ficou. Edinho, você chegou a reavaliar o risco da atividade após a implementação? A ferramenta ONS foi utilizada e como é que foi o resultado? Sim, Nathan. Fizemos a avaliação e eu vou estar passando os resultados agora para vocês. Então, pessoal. Após a implantação do projeto, esses foram os nossos resultados. O colaborador agora exerce a atividade com o dorso reto. Isso a gente vai utilizar a 1, né, para a posição do dorso. A atividade agora é feita com os dois braços para baixo, que é uma forma ergonomicamente correta. Então, vai ser como 1 também. A gente mudou de 2 para 1 nessa posição dos braços. E a posição das pernas, o colaborador agora exerce a atividade com as duas pernas retas. Também em posição 1. Com relação à força, a gente não vai aplicar mais força porque essa atividade agora não tem carga. Devido a ele não fazer esse transporte. O que faz o transporte agora é o elevador. Então, a gente vai utilizar a força 1. Não vai utilizar mais a força 2. Então, como conclusão do nosso projeto, agora a gente tem um risco ergonômico classe 1. É um risco normal que dispensa cuidados e que não tem nenhuma ação. Tendo em vista que todo o esforço que ele exercia na atividade antes, agora ele não exerce mais. Tais Lene, como que ficou a padronização do projeto? Realizamos a revisão do POP4, onde incluímos o novo método de trabalho, onde todos os operadores foram treinados para essa nova atividade. Pessoal, foi feita a captura e disseminação do projeto? Ué, Jim, foi sim. O projeto foi apresentado no terceiro prêmio anual do Programa de Excelência Operacional do J. Mendes. Realmente, foi replicado na área de filtragem de rejeitos e também está sendo planejado a implementação na área de beneficiamentos. Pessoal, que bom então conseguirmos resolver o problema do nosso funcionário. Excelente. risco ergonômico eliminado, bora para o próximo desafio, pessoal. Bora! Erson, Natan, Tyson e eu, Tais Lene, agradecemos a toda a equipe da J. Mendes, em especial a de beneficiamento e excelência operacional da J. Mendes, e a UBQ pela oportunidade de estar apresentando este projeto. Rá Desprez